Sejam bem-vindos a Tóquio Skytree! Nós mudamos a nossa passagem para as sete e meia da noite. Está quase chegando o nosso horário de embarcar. Então, esse é o elevador mais rápido do mundo aqui em Tóquio. E tem uma vista panorâmica de toda a cidade maravilhoso. Vamos lá! Gente, uma fila gigantesca! Tóquio Skytree! 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 Obrigado Uau Biraz Obrigado Obrigado Eu estava decidindo aí ? E... Veio que Viu Terceiro Que está sendo uma sala O que é isso? O que é isso? Nossa, olha essa vista de Tóquio Meu Deus É muito lindo, hein? É muito lindo É muito lindo É muito lindo Aqui é a primeira parada do Sky Trip Aí nós temos essa vista panorâmica E agora nós podemos subir mais um pouquinho E ir até o topo do Sky Trip Uau Um outro ticket, né? Gente, olha a fofura Ai, meu Deus Coisa mais linda Aí, ó Uma fila pra poder tirar foto com esses bichinhos Olha o tamanho da fila Não tem como pegar Tem os olhinhos Não tem como, não Olha, você vê o que tem aqui? Um bacacete Um bacacete Um bacacete Um bacacete Gente, que visual maravilhoso Muito lindo Vale muito a pena Se você tá vindo pra Tóquio Tem que parar aqui na Sky Trip Muito lindo, né, amiga? Olha isso Mara Olha essa visão Lindo mesmo Quero ver quantos metros que era aqui Que eu já esqueci Muito bem 600 e poucos metros agora Em 50 segundos Aí, ó É o mais rápido que tem 50 segundos Nunca teria isso Nunca teria isso Só porquê a gente fez Não mesmo Eles usaram Pra um outro quarto Só de sal Não foi de maldade Não foi de maldade Não foi de maldade Não foi de maldade Só de sininho Só de sininho Deu um coço Que não Deu um coço E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso ver Você é Inconível Boa É É Eu posso ver Tá Eu posso ver Você não tem? Você não tem? Você não tem? Não tem Mas tem só a televisãozinha O que é a propaganda da Toshiba? O que é a propaganda da Toshiba? É isso aí, terminou o passeio aqui do Tóquio Skytree Eu super indico vocês O Tóquio Skytree, ele é a Torre Eiffel aqui de Tóquio Então vale muito a pena Agora para terminar o passeio tem umas lembrancinhas que vocês podem comprar aqui ó Até o nosso próximo passeio, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comente aí o que você gostaria de conhecer aqui em Tóquio E até a nossa próxima viagem E aí